Se quer me conquistar Eu não sou fácil, amor Eu sou bem difícil É melhor jogar pra ganhar Senão te atiro de um precipício E nesse jogo, amor Só dou uma piscada E ele te distrai Pra você pegar uma carta marcada Se quer me conquistar Bandido pilantra Me cospe, me arranha Me jogue, me ganha No seu jogo de azar Se quer me conquistar Bandido pilantra Me cospe, me arranha Me jogue, me ganha No seu jogo de azar Eu não sou fácil, amor Eu sou bem difícil É melhor jogar pra ganhar Senão te atiro de um precipício E nesse jogo, amor Só dou uma piscada E ele te distrai Pra você pegar uma carta marcada Se quer me conquistar E no meu fute num